Esse cara que tá fazendo hoje, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 anos, amém? Segura minhas contas, é que é 28 anos! E nós estamos aqui pra comemorarmos isso, amém? Ele fez ontem, né? Sexta-feira. Ah, minhas calculadoras. Ah, minhas calculadoras. Ah, minhas calculadoras. Sexta, hoje é que dia? Hoje é sábado. Domingo. Não, é por isso que eu fui. Tá bom, ontem não, foi sexta-feira e hoje não é sábado. Estou pensando que hoje é sábado, porque eu não tive conta. Ele fez 28 anos de idade. E nós, como igreja, como família, temos o costume de fazer o que nós estamos fazendo aqui. Comemorarmos, não só a idade da pessoa de vida, mas o tempo dele com Jesus, amém? Amém. Já são quanto tempo sem ver o Jesus com a gente aqui? Fala nesse programa que tá ligado aqui, vai. Um, dois, três e... Dez meses. Dez meses. Amém? Louve o Senhor da sua palma. Eu me lembro que esse cara chegou aqui na casa do Senhor, ele ficava lá nele e eu fico imaginando, talvez nem imaginava, né, de um dia estar subindo a bateria da igreja no culto principal do no culto de domingo. E, nesse tempo todo que o Tiago tem vindo aqui na casa do Senhor, eu tenho visto no Tiago um chamado muito grande pra ele. Conversei com ele, não tem muito tempo sobre isso, não é? Sobre algo muito grande que você tenha fazido a vida dele. Sobre como Deus vai trabalhar nessa cidade, na vida dos amigos dele, dos colegas, da família, com a intermédia dele. Só que eu não posso revelar muita coisa sobre isso, amém? Mas eu digo pra vocês que é algo muito grande. Tá certo? Ainda vão ver pra igreja no Evangelho do Senhor, vocês vão ver. E o Tiago chegou na nele, quietinho. Só que todo mundo conhece o Tiago daqui. Agora eu quero que ele conto o pouquinho da vida dele pra vocês. Por que o Tiago veio parar de enxugar? Como tudo aconteceu? Por que ele ficou aqui com a gente? Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Deixa eu ver. Isso é fantástico. Isso aí nem pronto de começar, na verdade, né? O que eu sei foi que em determinado momento da minha vida, né? Acho que muita gente aqui já sabe, né? Fiquei muito tempo nas drogas, né? Sei lá, sete anos aproximadamente. Dos 19 a 27. Um pouco mais que isso, né? E no ano passado, né? Em maio, no ano passado, eu comecei o meu tratamento, graças a Deus, né? E através desse tratamento é que eu fui conhecer Deus, mas... Deus já tinha tocado isso no meu coração antes, né? Porque senão eu não terei parado de usar, igual muitas pessoas por aí, né? E desde então foi um milagre de ser atrás do outro, um milagre mesmo, né? Começar pelo emprego que eu tinha, um emprego muito bom, eu tenho meus financeiros, eu morava muito bem, mas ele não me satisfazia, assim, pessoalmente. E eu consegui, eu ficava naquela, eu ajudava muito minha mãe, minha família, né? Eu vendia bastante isso de mim, esse dinheiro. E eu ficava naquela, eu não posso sair, então eu saí pra mim, fazer minha vida, porque eu sempre quis fazer faculdade de música, desde que começou, 2009, né? Então eu comecei esse ano, eu esperei seis anos pra conseguir fazer, mas tudo foi tudo foi graças a Deus, porque eu não podia sair do emprego, porque eu tinha que ajudar minha família. E pra uma faculdade de manhã de tarde, eu não conseguia fazer muito, né? Sem sair do emprego. Então, eu consegui fazer, eu saí desse emprego, não me fiz tempo de conta nem nada. E daí, então, eu fiz o testemunho lá pra fazer a faculdade de música, e eu não sabia nada assim de música, pouca coisa na prova de 30 questões, eu tirei 10. Eu falei, pô, não passei. Aí meu resultado nem saiu no dia, é salto de todo mundo, eu fui olhar e o resultado não saiu. Aí eu fui olhar, depois que eu ia lá pra UF e tal, eu saí, não, confere que se o resultado já tá lá. Aí eu tô todo desanimado, meu resultado nem saiu, e eu não, e eu sabia que eu tinha que eu ia lá na prova, eu tinha confido no gabarito, não, é certo? Tem 10 questões de 30, 28 de quem eu ia lá na luz, e aí deu aprovado, né? Eu falei, pô, não consigo, não é? Isso aí foi uma das coisas, né? Eu diria aí, faculdade, beleza, graças a Deus, o que eu queria, né? Passou algumas dificuldades, a questão de conseguir o emprego depois, de acordo com o horário da faculdade, e Deus conseguiu um, eu não me senti bem, saí fora e eu já morro pra mim lá, graças a Deus. E, assim, várias outras coisas, assim, a questão da morta, mas um é, assim, inacreditável pra mim, né? Mas eu tive fé há todo tempo, inacreditável, mas eu tive fé. Aleluia! E graças a Deus, ele me trouxe de volta, né? Eu não sabia o que ele ia fazer, se ele ia trazer ela de volta, se ele ia me dar outra, mas ele resolveu o problema. E a questão principal era essa, né? De estar conseguindo levar a minha vida a 100 horas hoje. É só Deus, é só Deus mesmo, não tem mais nada, assim, pra, não tem mais nada pra me apagar, pra me glorificar, então, é só Deus mesmo. E essa família que você criou? É, então, eu não imaginava isso, entendeu? Não me imaginava, assim, a pessoa que eu estive, eu muito na minha, sempre, é, contei o caso do meu irmão, que ele é muito parecido comigo, ele vai numa igreja que tem duas mil pessoas, entra e sai, vai pra casa, não conversa com ninguém, e aqui é uma igreja que tem vinte, sei lá, vinte pessoas, aproximadamente, e me sinto, me sinto, é uma pessoa que eu tenho que se sentar, entendeu? Eu não falo tanto, porque você vai tanto na igreja, eu não falo nada, eu falo nada, eu devia estar agradecendo, só tirando ela entre aspas, e é isso, é uma família mesmo, eu gosto muito, não tenho muito contato com muitas pessoas aqui dentro, mas gosto muito de cada um aqui, como se fosse um irmão realmente. E eu posso falar mais ainda, gente, ele contou um pouquinho da história para mim, ele tinha tudo mais ao mesmo tempo, não tinha nada, ele tinha a grana, ele tinha o carro, mas ele não sentiu o que ele sente hoje. A paz que Jesus pode dar, vem, é legal a igreja, é legal os irmãos, é, mas a paz, eu não posso dar para ele, a igreja não pode dar para ele, Jesus pode dar ele. Eu lembro de uma canção de resgate que diz, a paz que eu sinto, não se pode encontrar, no copo vazio, se vazio está, do coração, ela conhece a canção. E a música fala sobre isso, inclusive hoje nós treinamos sobre a história de sal, ele também tinha muito, e ao meu tempo não tinha nada, e de repente ele encontra com Jesus, e ele descobre que a felicidade existia, ela se chamava Jesus. Para nós é uma felicidade muito grande ter você aqui com a gente. Com certeza. E para Jesus é maior do que a nossa, hein? Amém. Fez cora sua, nem imaginava como ia ser o recorrer do tempo, e hoje, você faz parte do mistério de louvor, amém? Glória a Deus. E hoje você tem uma banda, amém? Posso falar mais um pouco? Amém. Eu ouvi justamente disso, tantas coisas que Deus fez que eu esqueci, não esqueci, não me lembro na hora de falar, mas essa questão do louvor é uma delas, assim, eu nunca toquei, nunca tive banda, comecei um projeto, assim, quando comecei a vir aqui, né, você também é concedor e tal, isso logo sai fora, e então, tipo, mais uma glória a Deus, por eu, tudo que eu sempre quis, eu queria tocar, hoje eu já tenho isso, né, já estou tocando, posso dizer assim, e para louvar a Deus, né, tipo, ele não me deixou começar lá com 16, 15 anos, eu não queria, então, tudo foi proposital, tudo foi feito por ele, tá bom? O emprego, gente, ele começou na faculdade, foi logo que você veio pra cá? Foi na faculdade, foi. Ou seja, Deus abrou a porta na faculdade pra ele, amém, gente? Amém? Ele nem esperava de ser chamado, e de repente ele foi chamado. Deus abrou a porta na oportunidade de dar uma faculdade pra ele. Era na federal, né? Na federal, que é difícil, gente, olha. Aí ele veio pra cá, precisava de emprego, como que foi? Ele já disse, ele orou o Senhor e Deus abriu a porta pra ele. Só que o tempo tava bem enrolado pra ele. Não dava pra ele trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ele orou o Senhor, e apareceu a oportunidade de trabalhar, né, no horário que ele consegue, também estar na faculdade e também aqui na igreja, já que ele tá aqui mais vezes no curso, porque ele está muito feliz. Recentemente, essa oportunidade que ele tá vendo aqui, é linda, de estar falando um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida dele, tá testemunhando. Recentemente roubaram a porta dele. E ele conseguiu achar a porta inteirinha depois de quantos dias? 14 dias. 14 dias nós oramos, postamos na internet, quero agradecer a todos os irmãos, né, que oraram, e 14 dias Deus trouxe a porta pra ele de novo, amém? Seja Jesus que faz, amém? Por isso, nesta noite, nós podemos comemorar esse novo homem em Jesus. Quando damos a história de Saulo, de repente já era o passado dele. Ele passa a pregar o Evangelho de Jesus, a viver com Jesus, sua história não é diferente da história de Saulo. Você tava lá no mundo, aonde você tá com Jesus, cara? Você tava lá nas drogas, Jesus que arrancou todas as drogas. Hoje você me quer, hoje o sangue de Jesus está em cima de você, e eu quero dizer que eu te amo muito a alma de Jesus. Eu desejo pra você muita felicidade. O que a gente tá fazendo aqui é muito pouco perto daquilo que a gente queria fazer. Mais importante, ela tá dentro de nós, e eu quero dizer pra você, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, seja feliz, porque nós somos felizes ao seu lado. Amém? Vamos louvar o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. 28 anos. Aleluia. Passou de novo. E hoje louva ao reino dos reis, através do que Deus colocou a mão dele, que é o potencial de colocar o som pra Jesus. Bom, eu queria chamar toda a igreja que aprende pra gente fazer oração pelo irmão Tiago. Vem, amor. Estrela as suas mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Vai apertando aí, tirando a foto também. Aleluia. Aleluia. Tá. Agora. Aleluia. Vamos orar o Senhor pelo nosso irmão. Por este mês, o mês do aniversário dele. Há 28 anos atrás, nasciam o cabeludo sem cabelo. Deus já tinha um plano dentro do coração dele. Deus já sabia. Deus já tinha bolado isso. Deus sabia que um dia o Tiago ia passar por tudo que passou, pra depois ser um testemunho a ver o que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Dado o vento da manhã, Deus já tinha separado ele pra esse dia. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar pelo irmão, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, amado Pai. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu oro ao Senhor pelo Teu servo. E peço as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Pai, o Senhor possa abençoar a ele, pra que ele possa comemorar muitas outras primaderas. Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu venho agradecer ao Senhor pelos testemunhos que Ele tem dado, Senhor Deus. Eu vejo que o Senhor tem trabalhado a vida dele. Eu vejo isso. O Senhor tem agido na vida dele. Pai, eu peço em nome do Senhor. Senhor, venha abençoar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Que a maior bênção da vida dele seja o Senhor sempre presente. Em nome do Senhor. Que Deus diga amém. Graças a Deus. Tiago, essa igreja te ama, meu irmão. Amém, Deus. Amém? Dá um abraço a Tiago. Antes de mandar os parabéns, eu queria chamar o Rafael aqui à frente. O Rafael que é líder do louvor. Que pode falar um pouquinho mais sobre o Tiago. Como é o Tiago no louvor, no dia a dia. Amém? Então, o Tiago, quando eu vi a primeira vez, né, eu pensei que ele era aquele de bem louco. Chega aqui na frente e fica rodando, 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 rodando. Só que eu vi ele no ponto, ele parado, ué. Coisa errada, ué. O cara nem vem com bateria. Você vê que é o perfil da pessoa mesmo. O Tiago, ele sempre foi uma pessoa mais quieta, mais séria, né. E com o tempo, chamando ele pro louvor. Nem isso, foi difícil, trazer ele pro louvor. E ele tocava guitarra, né, guitarra, continuando tocando guitarra, violão e tudo mais. Só que no louvor, a gente tá funcionando de baterista. E ele tava sendo baterista da banda lá do Josuel e do... Continua sendo, né, no site de Inocentro. Então, baterista da banda do Josuel e do Felipe, de não sei mais quem. Anelo Price. Isso. Então, em breve, eles vão estar tocando nos eventos aí. Amém? Valeu, valeu. E ficou feliz com o tempo do louvor, porque a pessoa comprovou um dia, assim, um ministério, e todos os ensaios aí que ele tá aí. Quando ele não pode, ele justifica. Você nunca veio engolado, nunca veio nervoso contra você. Ele sempre tá querendo apoiar, querendo ajudar na melhor forma possível. Às vezes a gente precisa de paquete, ele vai pra na casa dele buscar só pra ajudar. Então, isso é legal, né? Deus abençoe cada vez mais. Mas o que isso é ser servo, né? É ser filho, na verdade, mais do que servo. Quero continuar sendo essa pessoa especial aí. Começo a bater mais cabeça e mais cabelinho, né, gente. Porque, não tivesse o cabelo do canal intestinal, já tá crescendo, tá crescendo. Mas, amém. Glória a Deus, parabéns aí pelos nossos 28 anos. Espero que você goste aí da surpresa. Que você permaneça aqui no ministério, bem? Amém. Uhul! Tá uma brilha aqui, então eu não quero passar. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Chama a Imaninha, que ela tá pedindo primeiro ali. Depois vai na mão e aí continua, amém? E aí, irmão, se é querido, é a brilha, tá todo mundo ia falar. É ruim seu batidinho, então? Então, é o Thiago, né, a gente conhece ele... Quanto tempo já? Uns 10 meses, aí você falou? Aí a gente pôde conhecer ele no Melhor Retiro, né? Eu passei bastante tempo com ele lá. E lá eu vi que ele é uma pessoa que tá disposta a abrir o coração pra Deus e pra obra. Ele é uma pessoa que ajuda muito a Caverna do Rock. E ele tem somado muito aqui no Ministério de Louvor. Nossa, tem feito um trabalho ótimo cada dia. Por ele ter o coração aberto, ele aprende rápido as coisas na vida. Ele ainda isso, ele aprende. E, assim, nossa, tem sido uma bênção poder ministrar com você, entendeu? E, assim, eu só posso desejar muitas bênçãos na sua vida. Que Deus continue pensando sempre. Que você não saia desse caminho. E por você ter um coração tão bom... Assim, as pessoas costumam abusar, né? Tomar cuidado aí com isso, pra ficar mais esperto. O pessoal não abusa muito. Mas, às vezes, eu queria te dizer. Você é um cara muito legal, muito legal mesmo. E no Retiro, a gente fez todas as coisas na pastoria. E ele se dispôs a ir buscar... Até buscar uma certa pessoa aí, né? Pra o caminho nada a ver com nada. Mas, aí, depois, né? Com o coração super aberto. E você continua sempre assim. Com o coração aberto pra obra, pra Deus, entendeu? Continuindo ter estéreo. E, no que a gente puder te ajudar, você pode contar com a gente também. Assim como você tem que nos ajudar, você pode contar com a gente. Que Deus te abençoe. Parabéns. Ah, seu Cris. Vai pra lá, seu Cris. Vai ficar com a mulher aí. Vai ficar com a mulher aí. Vai lá. Vai, 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 vai. É, velha! Vai, vai, vai. O que é isso? Tiago, eu tive a experiência de me fechar, porque eu sou do Lano F também, e como ele faz música, ele me explicou como que a graja lá funciona, as matérias que eu tinha vontade de fazer também. Aí ele foi e correu atrás de tudo pra mim, assim, pegou de meio do coordenador, me passou, assim, de maior disponibilidade, assim, uma coisa que eu não precisava fazer se eu quisesse, assim, e ele se dispôs a fazer, se ajudava. E toda vez que a gente vai tocar com intercorrência, toda vez, ele sempre tá disponível pra prestar os pratos pra gente, sempre tá ajudando, assim, já aconteceu da gente vacilar de atrasar, assim, mesmo assim, ele tem paciência, assim, sempre tá ajudando, assim, isso eu tenho muito a agradecer. É uma pessoa muito humilde, assim, a gente vê sempre no canto dele, assim, e tal, e eu sei que é uma pessoa muito humilde, assim. Obrigado por essa salvação. Obrigado por essa salvação. Gente, ficando aqui, eu mesmo posso dizer isso. Rapaz, eu passei um tempo pro convocador, eu não fui lá, tomo o emprestado, o emprestado, a mãe guarda as memórias na hora da Bíblia. Glória a Deus por isso, amém? Chama mais o irmão e mande pra estar falando o nome do seu Jesus. Eu sou ela. Vem cá, Felipe. O Tiago, o Maurício tá contando o dedo lá pra ele, lá. Eu sou eu, tá, eu sou eu. Qual a câmera, eu não sabia? Qual a câmera, eu não sabia? Qual a câmera, eu não sabia? Qual a câmera, eu acho. O Tiago é... Tiago é... Tiago é... Tiago é, assim, pela cara dele, vai ver que é uma pessoa que é realmente boa, chega no estado aí, olha ali, coisa mais fácil, Tiago. Tá bom, não, tá bom, tá bom, tá bom, assim. Ele disse, não, vamos melhorar aqui, Thiago. Não, vamos melhorar aqui. Ele está sempre disposto também a ajudar, né? A ajudar as pessoas no desenvolvimento. Ele sai também, né? Eu convivo mais com ele que sai, né? Ele ensina a igreja, né? Mas a manhã ele está sempre dando um cafezinho pra nós. Não, ele sai. Não dá nem o golpe. Os coitinhos, ó. Não esquece o nome, né? Eu. Aí eu falei, não, Thiago. Precisa passar, mas o que você fazia, mãe? Não, eu já falei, pelo menos. Ela ficou fazendo. Aí você gosta, né? Mas você fala, tipo, você acabou pra fora. Ela está escutando aqui, ó. Mas ela já agrediu. Vamos ver, né? Ele está na onda lá. Ele já ajudava com nós muito, né? E é isso aí. Nós choraram, né? Foda-se. Prepara um baterista com nós, mas a gente já vem com a bateria, né? Aí ele já vem com a bateria e com o Home Studio lá pra nós. Aí é bênção de Deus. É isso aí. Tchau. Tchau. Quero dizer que... É que durante esses meses e tal, a gente tem visto que não todo mundo já falou aqui, todo mundo sabe que você é um rapaz de Deus mesmo, um rapaz sério, trabalha doido também, que até quando o cabelo tava em construção e tal, você meio que ajudou e tal. E entre outras coisas, entre outras coisas também, somente em questão da bateria, você sempre quebrou muito meu rapaz, você me ajudou mesmo e quero te dizer que Deus te abençoe, sempre, você continue sendo essa pessoa especial, tá? E que todos aqui te amam muito e te tem como um da família mesmo, um irmão mesmo, ok? É isso aí, fiquem com a saúde, paz. Bom, eu tinha, só que até entrar no vovô, eu não tinha muito contato com ele, só que passava nessa mesa, depois que ele entrou com a nossa equipe de vovô, eu realmente tenho que parabenizar o trabalho dele, ele tem ouvido bastante, ele tem um ritmo bem rápido até, eu acho que eu não ia ouvir tão rápido assim, você tá de parabéns, eu acho que você realmente aceitou, se você não tá aqui só simplesmente por música ou por pessoas que você escreve, se eu tiver que ser feliz, eu te pedo parabéns. Quem, 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 quem vai determinar, quem, quem vai determinar, quem, quem vai determinar? Você já foi, Marvulio? Quem? Mais oportunidade. Rapidamente, não dizem, então vem rápido, Zé. Acho que é por isso, porque ele tá aí na Assembleia, então não dá pra quem parar as práticas. Eu queria, eu queria falar que eu gosto muito de você, Tiago, você, acredita que você sabe disso, valeu, aí, eu acredito que você sabe que eu gosto muito de você, quando você veio aqui, eu pensei, nova, esse cara é um pequeno maluco, todo mundo, eu pensei, foi quando eu falei, então eu quebrei a cara, porque, sem eu conversar com ele, acredito que Deus falou muito comigo, eu achei recente, eu vim ensinar alguma coisa pra ele, aprendi muito com você, no retiro espiritual mesmo, só te observando, só te observando, não precisa de nada, Deus já falou que você é um de Deus, você é de Deus, não vai ter certezas disso, o maior preferência é saber que Deus nos ama, Deus te ama, quando eu vi um amor, Deus tem por você, tem por todos nós, né, mas, pega isso mesmo, se você tá na presença de Deus, continua assim, buscando a ele, que eu tô vendo Deus agir na sua vida, não tem dúvida nenhuma, e a banda lá, foi um presente de Deus mesmo, porque, quantas vezes eu já falei, eu pensei que saí da banda, o Felipe é um deslado, um desse, que gosta muito de você também, todos nós, o Lucas, Lady Hans, e, continua louvando a Deus, nossa banda é pra louvar a Deus, continua no ministério, estou muito feliz de você estar aqui com nós, Deus vai te dar, vai te abençoar muito, pra ter certeza disso, amém. Tem sim, ué, Existe sim. Amém.